A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os benefícios dos aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo nacional, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, foram reajustados em 11,28%. A portaria dos Ministérios do Trabalho e Previdência Social e da Fazenda foi publicada na edição de 11 de janeiro do Diário Oficial da União. O reajuste válido a partir deste mês é para benefícios superiores ao salário mínimo de R$ 880,00. O teto do benefício do INSS foi estabelecido em R$ 5.189,82. Em 2015, esse limite era de R$ 4.663,75. A portaria também define as alíquotas de contribuição de segurados empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Se o salário for de até R$ 1.556,94, a alíquota de recolhimento do INSS é de 8%. Acima desse valor, até R$ 2.594,92, a alíquota sobe para 9%. De R$ 2.594,93 até R$ 5.189,82, a contribuição é de 11%. A portaria também define as regras para benefícios concedidos a pescador, seringueiros e auxílio reclusão. Os valores dos benefícios concedidos ao pescador, ao mestre de rede e ao patrão de pesca, com as vantagens, passam a corresponder, respectivamente, a três parcelas de R$ 880,00, acrescidos de 20%. O benefício, devido aos seringueiros e seus dependentes, terá o valor de R$ 1.760,00. O auxílio reclusão passa a ser devido aos dependentes do segurado, cujo salário de contribuição seja igual ou inferior a R$ 1.212,64.